E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez, canal Azulejista. Pessoal, eu estou aqui para trazer um novo projeto para vocês. O canal O Azulejista, ele é vinculado ao Facebook, a fanpage do Azulejista no Facebook. E nós temos dois grupos de construção lá, Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil. No canal Azulejista, pessoal, nós vamos postar vídeos de azulejistas brasileiros, top de linha, com técnicas sensacionais. Então fica de olho no vídeo, a descrição desse profissional está aqui embaixo, na descrição tem todos os dados desse profissional. Olá galera do YouTube, beleza? Também é para mais um vídeo aqui no nosso canal, Oliveira Acabamentos. Pessoal, eu vou passar aí uma manha muito top aí para vocês aí. É um macetezinho de como está fazendo o pessoal que faz o foro com a Serra Copa, bacana. Como está fazendo aí o uso da ventosa para estar ajudando. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.